Mãe Mãe é terra tombada Prometida, campo santo Arte fina, requintada Melodia e encanto Por isso minha mãezinha Escuta essa canção Canto como a entoada Do seu amado Coração Pensa, Mãe Seu filho aqui chegou Abre a porta, Mãe Sou o filho que voltou Em que a mãe e o filho Nunca a despedida Só saudade, choro e reza Chegada e partida Eu fui conhecer o mundo E fazer a minha história Mas na mente a mãezinha Foi presente na memória Tem também a sua casinha O café, o arroz e o feijão Na cozinha da mãezinha Ela multiplica o pão Pensa, Mãe Seu filho aqui chegou Abre a porta, Mãe Sou o filho que voltou Mãe Mãe que mesmo velhinha Segura a minha mão Para ela sou um menino Para mim ela é proteção No meu coração No meu coração praquino Minha mãe não morre jamais Os seus olhos são os meus guias Deus na terra a seus sinais Mãe é santuário de prece É abrigo em oração Sua voz cura as feridas Seu cheiro doce é inspiração Pensa, Mãe Seu filho aqui chegou Abre a porta, Mãe Sou o filho que voltou Pensa, Mãe Pensa, Mãe Seu filho aqui chegou Abre a porta, Mãe Sou o filho que voltou Pensa, Mãe Pensa, Mãe. Tchau!